Donkey Kong Donkey Kong provavelmente é o jogo mais importante da Nintendo. É o game que apresentou pra todo mundo o Donkey Kong e principalmente o Mario, que ainda não se chamava Mario. E exatamente quando pulou da cabeça do Shijiro Miyamoto em 1981, ele gerou uma horda de fãs que ainda cultuam esse jogo e que eu joguei ele recentemente. Posso falar que continua bom se você for olhar os preceitos, os conhecimentos básicos de jogo, que é a superação, a questão de pontos e a competição com seus amigos. E olhando essa questão, ainda é um jogo muito bom, com uma jogabilidade muito bonitinha e refinada. E não é só eu que penso isso, os desenvolvedores responsáveis pelo jogo que vocês estão vendo hoje, que é o Donkey Kong Mi, também acham que Donkey Kong continua muito bem jogável até hoje. E eu recomeço a segunda temporada do 365 Indies falando novamente de um jogo feito por fãs de algo que já existia. O primeiro jogo da lista é o Legend of the Princess, que realmente é um fangame de plataforma baseado no Legend of Zelda. E eu estou começando a segunda temporada no jogo 101 com mais um jogo feito por fãs de um clássico, que é o Donkey Kong. Só que ele é uma reeleitura, né? O Donkey Mi, ele é exatamente o mesmo Donkey Kong de sempre, só que ele tem skins e ambientações completamente diferentes uma da outra. Ele tem ali versões de Star Wars, Conan, Johnny Quest, praticamente Humble. Ele tem praticamente todo tipo de ambientação diferente. Ele tem umas 10 ou 15, eu não sei te falar direito quantas são. Mas o interessante é que cada uma dessas ambientações, cada uma desses pequenos molds de Donkey Kong, são feitos por um desenvolvedor diferente. Então realmente é muito divertido, é muito legal. É o bom e velho Donkey Kong sempre, só que com uma cara diferente. E, cara, realmente é um jogo diferente. Eu acho muito legal, principalmente na parte quando você está jogando na parte do Star Wars, eles estão tocando aquela musiquinha do Basta, jogando com o Han Solo. Cara, é muito legal, é muito legal mesmo. Então, para quem duvidava que Donkey Kong estava datado e era um jogo velho, não, cara, ele continua bom, ele continua legal. E Donkey Mi, ele é um jogo gratuito, está aí para download. Então, você tem que baixar essa paródia, mesmo se você não gostar do clássico, eu acho que vale a pena dar uma revivida aí, até para você ter sua oportunidade de jogar com o Indiana Jones, ou com o protagonista do aventureiro Dubai Proibido. Eu acho que é muito divertido você sentir essas ambientações na pele de um clássico. Você tem que jogar Donkey Mi. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri